Senhoras e senhores, os nossos verdadeiros anfitriões. Amém. 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 Esse pintor, eu sou desavergonhada. Mano, você está vendo o que eu estou vendo, mano? Estou, Ricardo. Ela é linda, Rodolfo. Ela é linda demais, mano. Mas ela é linda. Que grande bobagem dessa mãe escondeu o rosto da pobre esse tempo todo. Que absurdo. Que promessa mais infeliz essa. Por favor, um silencinho só. Eu gostaria de pedir ao meu compadre, Doutor Fontes, dissesse algumas palavras e apresentasse a minha filha Ana a vocês. Eu não me sinto com esta competência. Pelo amor de Deus, compadre, a filha é sua. Fale o senhor. É. Filha, O que eu posso dizer é... Essa é a minha riqueza. Essa é a minha filha Ana, qual todos vocês a conhecem por Ana do Véu. E graças ao bom Deus, hoje termina esta bendita promessa que a minha esposa Nina fez. Não tem mais promessa. Não tem mais véu. E... Eu queria agradecer ao Doutor Rodolfo. O senhor foi muito gentil em receber minha filha à porta quando nós chegamos. Muito obrigado. Foi um prazer, Sr. Manuel. E eu espero que sua filha me conceda essa primeira valsa. Isto está parecendo um conto de fadas, não está?